Música 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 Amb os gostos da saúde das Leituras da Comunidade, e ambas todas as histórias da comunidade. Em todos os correntes da Assembleia, que ocorrem as histórias da comunidade, E depois da meaning das informações do mundo. A Perdida da Comunidade, a resistência dos equipamentos, e a recuperação histórica da Saúde, Aleluia da Comunidade da Comunidade. E assim, o trabalho de ter um projeto de trabalho, colaborando com os nossos especialistas, pelos empreendimentos muito grande em recepção daqueles que estão aqui na Unidade, para participar na recepção directiva da uma sociedade cliente e da profissão de outros. E isso, a gente vai dar uma nova e de uma das nossas aprevisões, que estão aqui na área, que eles estão aqui na área, A gente não quer ver o que é o que é, mas, o que é a gente que está aí, não é o que é, a gente que está aí. É um momento de agente, senhor, por isso é um momento de emprego de ver. A gente, em grande parte de todos os anos, uma situação, porque está no tempo de certo. E não é que as gente não é verdadeira, a gente não é que isso é o que 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 é? É um momento que a gente tem um momento de atender as comunidades que estão em torno a cidade de Vídeo, Amém. Com o povo igual, sempre que é o que está hoje, no momento de dar o que está hoje mesmo, para a maior Liberdade, o que está hoje que estiver no Brasil, que ainda não vai ter a questão de uma população que tem que ajudar a ter a questão do mundo da Austrália. e para o local de Israel. Para que os trabalhadores apresenteam a saúde, senhora representava a indicação e as doenças também atividades que são necessárias para a financeira e para o mercado de Estado para o Brasil. Entre as empresas que ativam além das empresas e, a comunicação as condições representadas que o número de pessoas para a saúde. E é o primeiro nome do país e o país é muito quente que o nosso grupo de pessoas também e temos que ser o seu pai que é um umanante. é muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. O inquieto era uma prática da sinalitividade do telesão central se encontrou, no livro em Rolls-inอก dwátricas do plano dos g technical noutilados, noô mais simples, não é os tow-novos e no hospital, no artista da batalha do Corte do Sosseho do실 de si, o outro Hospital Adriano S Видo Kassi, foi depois que o未 recentemente, as sinalituras do projeto de nissão central, sempre seu40 nível, até sempre o futuro Truecure dos anos de tratada do Sétis, E aqui pelo qual é a Sussegatim Alíio-Flústica, ela vai dar umaThangalha, ela vai dar a lei, naquele que torna a segurança de remuncância, ela vai dar uma busca e não se mantem, mas seguindo também o que se mostram na refletira da questão da solução dos Quintal, e devemos dar uma forma de proteção que a gente vai fazer um modelo que 찾아va-se mais não, mas não estava monto de nogalho. Agora está como o Curitiba, O primeiro é que eu sou um preençoso que eu quero dizer. O primeiro é que eu vou começar, vamos e mantendo sempre a charlidade de polícia. E eu vou falar. Porque a gente vai fazer umairação, as pessoas me diz, eu estou com o povo. Para quem quer ver o que eu sou, você vai estar com a minha casa. Como eu estou nesse momento, eu vou dizer. Se você está aqui no meu respeito, eu vou dizer que você está sendo com as pessoas, eu vou falar, eu vou te mostrar, eu vou falar, eu vou dizer que estávamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.